Eu estou com 47% de gordura corporal. Nós vamos fazer uma cirurgia de refluxo trastroesofágico, porque ela tem a chamada síndrome metabólica. Eu vim fazer uma cirurgia HD, silicone. Depois vamos fazer uma cirurgia estética íntima nela. Estou um pouco nervosa. Acredito que vai dar tudo certo. O seu Enoch é um paciente idoso de 82 anos. Minha próstata entra em uma parte da bexiga. É uma cirurgia complexa do ponto de vista técnico. Eu tive um ABC na hora do parto, e isso agravou todo o meu lado direito. Às vezes você faz tudo certo, e as coisas não andam tão bem.